Olá, estamos ao vivo! Invasão aqui no Instagram do La Tática. E aí, pessoal, tudo bem? Podem entrar na live. Esperando aqui as primeiras pessoas entrarem na live. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Marques Oliveira, sou analista de desempenho em futebol, e a gente vai ter uma live especial hoje, como eu brinquei no início, a gente está invadindo aqui o Instagram do La Tática, acho que alguns de vocês já me conhecem aqui de lives anteriores. E a gente vai falar hoje com o Renato Rodrigues, jornalista da ESPN, acho que a maioria das pessoas que seguem aqui a página do La Tática conhecem o Renato. E a gente tem como assunto, o título, digamos assim, do nosso tema é Organização Ofensiva, os pormenores para atacar bem, beleza? A gente já tem 17 pessoas na live, vamos esperar chegar em 18, 19, 20 para colocar o Renato aqui, acho que o Renato já está posto aqui para trocar essa ideia com a gente. Só esperar ele aceitar o convite para a gente dar início a essa invasão aqui. Opa! Renato? Isso, está me escutando? Estou ouvindo. Boa noite, Renato, tudo bem? Boa noite, como é que está, Rafa? Tudo certo? Boa noite para todo mundo aí que entrou. Então, meti um boné, porque a cabeleira está muito feia, com esse negócio de quarentena, não consegui cortar o cabelo. Está cansado, né? Está, está puxado. Pois é. Bom, Renato, seja bem-vindo aqui, estou sendo um anfitrião aqui do La Tática. A gente está fazendo, como eu brinquei, essa invasão aqui no La Tática para agregar conteúdo, agregar bom conhecimento sobre o jogo. É um prazer conversar contigo. Antes, eu só te vi na TV, agora a gente está partilhando aqui a mesma live. É um prazer imenso. Para quem ainda não sabe, o tema da live é organização ofensiva, os pormenores para atacar bem. Mas antes de a gente entrar no conteúdo propriamente dito, é muito difícil que alguém aqui não te conheça, mas, por acaso, tive algum desavisado aqui que não te conhece. Vou pedir para o Renato fazer uma breve apresentação de si. Certo, certo. Bom, primeiro, eu agradecer o convite seu e do João, que também é um cara gente boa demais, que mora do lado de casa, aqui na cidade do lado, da cidade de Osasco, eu sou de Pirituba, que é coladinho. Então, vamos lá. Eu sou jornalista, por formação, eu sou jornalista, mas desde que eu estava no curso de jornalismo, eu comecei nos primeiros cursos lá na Universidade do Futebol, fazer curso de análise de desempenho, planilinha, seguindo jogador. Eu gostei sempre muito da parte de scout, de análise de mercado também. Então, era algo que eu fazia já desde a minha graduação lá. E aí, nisso, fui estudando, estudando. Eu fui por um bom tempo no jornal Lance Setorista do Corinthians. Então, eu estava ali no dia a dia, então eu conseguia falar com os meninos de lá. Inclusive, o Filipão acabou de mandar uma mensagem aí, que é hoje analista do São Paulo. Um abraço para ele, parceiraço. E aí, consegui entrar no Corinthians, no Fute, né? Fiquei por lá dois anos, né? Entre 14 e 15, no ano que a gente foi campeão brasileiro lá. Primeiro com o professor Mano, depois com o professor Tite. Aí, saí do Corinthians. Em boa parte do tempo lá, eu cuidei de análise de adversário, mas também mais parte de mercado. Era muito focado nisso dentro do departamento. E aí, saí do Corinthians para criar e coordenar um departamento de análise de desempenho dentro da televisão, né? Talvez o primeiro departamento de análise dentro da televisão, que é na SPN, que é o da ATSPN, que a motivação sempre foi de trazer um conteúdo para um público maior, um conteúdo um pouco mais aprofundado, né? Trazer para as pessoas essa discussão um pouco mais técnica da coisa, né? A gente saiu um pouco do achismo, que é algo que é muito recorrente dentro da imprensa. E estou lá na SPN, já vai fazer, já faz mais de quatro anos, agora já fazendo, quebrando um galho ou outro, comentando em alguns programas, comentando em alguns jogos. E aí, estamos tocando a vida. Paralelo a isso, fazendo alguns trabalhos de scout, fazendo relatórios para fora, estudando bastante, acompanhando live. Agora a gente está com tempo, tem que tentar se aprofundar aí e ter conhecimento, né? Porque raramente a gente tem esse tempo, né? Exatamente. Renato, deixa eu aproveitar para te parabenizar pelo da ATSPN. Eu acho uma iniciativa incrível. Trazer para o... A SPN sempre foi uma guarda nesse quesito. Trazer para o grande público, para a TV paga, a possibilidade que as pessoas enxergam o jogo a partir de uma ótica diferente, a partir de uma ótica que está mais atrelada àquilo que é o futebol de fato, àquilo que a comissão técnica pensa, é muito bom, foi fundamental para esse movimento que eu vejo hoje nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, em páginas que falam sobre o jogo. Acho que tem uma participação muito importante nisso, para parabenizar. E entrando no tema da nossa live, vou te fazer uma pergunta que acho que é uma pergunta que tem um punho pessoal muito forte na tua resposta. quais são as equipes que tu particularmente, quando... Não estou pedindo para que tu nomine, mas quais são as equipes que tu particularmente olha, ou então, o que é que uma equipe precisa ter para que quando tu olha para aquela equipe, diga, essa equipe aqui ataca bem? Cara, é uma discussão muito recorrente no Brasil hoje, a gente que está ali no dia a dia da crítica, entre aspas, analisando os times e falando com o torcedor, às vezes, na televisão. É uma dificuldade se a gente olhar para o cenário brasileiro que tem sido bem clara. E a gente teve um pouco da chegada do São Paulo e do Jorge Jesus, que por mais que são dois treinadores ofensivos, a gente até pode falar um pouco disso mais para frente, eles têm maneiras diferentes de atacar, têm modelos diferentes, mas eu vejo no Brasil hoje uma dificuldade, principalmente, para conseguir atacar com as costas de linha defensiva, conseguir infiltração na área. Eu acho que os times brasileiros, eles têm um pouco de dificuldade e a gente vai trabalhar um pouco em cima desse assunto em aproveitar o movimento do jogador que não está com a bola, em conseguir gerar desequilíbrio nas defesas. Olhando hoje, eu acho que o Flamengo é um time claramente no Brasil que consegue gerar esse desequilíbrio. Obviamente, como qualquer equipe, tem dificuldade quando pega sistemas mais fechados, principalmente para o primeiro gol, o que gera um pouco da saída do adversário, mas é um time que usa muito essa movimentação. A gente vê um cara com a bola e se você perceber, os outros jogadores estão em movimentação constante, seja para levar o time em profundidade, seja para induzir a um lado do campo, seja para apoio. Então, eu acho que se a gente olhar hoje, e aí a gente pega times como o Liverpool, o próprio Manchester City, que não faz uma temporada como fez a temporada passada, mas ofensivamente ainda é uma referência, acho que tem sofrido um pouco em transição. O Betts é um time muito legal de ver, já com uma maneira de atacar um pouco mais posicional, com o Rube, que é um treinador que gosta mais dessa vertente do jogo de posição. mas eu acho que a grande característica de todo o sistema ofensivo, pelo menos que eu vejo hoje, é a capacidade de movimento e principalmente a capacidade de acelerar quando consegue romper linha, quando consegue romper primeira e segunda, porque eu acho que a gente tem um pouco dessa tendência nos últimos anos de já não ser aquela posse de bola um pouco mais cautelosa, eu vejo ela para atrair o adversário e na hora que você quebra, você acelera. Então, acho que esses times tem isso de semelhança, por mais que sejam modelos e formas de ver o jogo diferente, acho que movimento e principalmente verticalizar quando está chegando perto do terço final. Tu fez a observação que eu acho interessante, que falou que no futebol brasileiro hoje existem poucas equipes, pelo menos daquelas que se propõem a jogar de pé em pé, tem movimento de rupturas nas costas da última linha. E eu acho que isso inclusive perpetua o centroavante com uma idade mais elevada, Fred, Ricardo Oliveira, porque se a minha demanda por esse movimento é menor, necessariamente a demanda por briga pela primeira bola, jogadores que finalizam o toque dentro da área aumentam, eu acho que o centroavante se perpetua também um pouco por isso. E por outro lado, eu percebo que as equipes que tentam jogar com bola no pé, sem entrar no mérito e ser apoiado profissional, elas têm uma relação numérica um pouco desequilibrada. Muita gente na primeira fase de construção para tentar gerar uma superioridade naquele momento, para conseguir garantir aquele momento e depois quando progrede atacar com pouca gente. Eu não sei se tu concorda também com isso. Totalmente. Eu acho que é bem característico das equipes no Brasil e a gente tem que olhar para a nossa cultura, porque o treinador entra para o jogo primeiro para não perder, porque ele entende que se ele não conseguir o resultado, ele não vai conseguir ganhar mais uma semana em vários momentos para tentar trabalhar. Então a gente percebe muito isso. Às vezes é volante buscando a bola no pé do zagueiro e trazendo marcação e um só marca dois. A gente vê em alguns momentos os laterais fazendo uma saída sustentada e eles poderiam em algum momento estar abrindo o campo para trazer os extremos para dentro. Então essa questão de gerar superioridade eu acho que é algo muito significante no nosso futebol. Só que eu também não acho que seja... Obviamente que é uma escolha e a gente não vai entrar no mérito de é certo ou errado, mas eu acho que isso implica na maneira como quando você consegue, por exemplo, romper essas duas primeiras linhas e achar alguém entre linha, por exemplo, ou esse jogador não tem um apoio de um homem livre, por exemplo, é muito perto para conseguir já acelerar o jogo ou ele já está pressionado e não vai conseguir girar para a partir de frente e atacar a linha e muito disso se dá pela condição de você estar com muita gente à frente da linha da bola, muita gente atrás da linha da bola quando você está construindo. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui e aí novamente a gente não vai entrar em mérito de certo e errado, eu acho que existem várias maneiras de você ganhar um jogo, não acho que o modelo X é maior que o Y, mas, por exemplo, o Palmeiras do Filipão tinha isso muito claro, era um time que optava em muitos momentos e se descompactar dentro do campo justamente para fazer uma saída muito bem sustentada, às vezes com seis jogadores, para num jogo mais direto conseguir ali no talento individual de alguns jogadores em segunda bola, com o Deverson, por exemplo, ganhando muita primeira bola, um jogador muito forte nesse sentido, e aí a gente via... Acho até que ele liderou a estatística do Brasileiro no passado, acho até, mas acho que sim. Voltou? Voltou, voltou. Tá. Conseguiu ouvir a minha observação ou não? Não, não ouvi. Eu falei que se não me falha a memória, ele liderou a estatística do L.O.A. Sim, sim. É aquilo, é um jogador meio estereotipado, que há... Questão extra-campo também, às vezes, até questão comportamental, mas foi um jogador muito importante dentro desse sistema, dentro dessa forma de jogar. Então, era um Palmeiras que praticamente, por mais que tinha dificuldade em muitos jogos em criar situações contra times mais fechados, e teve um jogo, por exemplo, no Allianz Parque contra o Botafogo, não sei se você se recorda, que foi um Botafogo fechadinho e tal, que o Palmeiras ganhou de 2x0, mas acho que o primeiro gol foi depois da metade final do segundo tempo. Era um time que tinha dificuldade para criar, mas, por outro lado, era um time que praticamente não sofria transição contra-ataque, porque tinha muita gente atrás da linha da bola, você errava no lançamento e sua linha de quatro estava sustentada, era um time que praticamente não sofria nesse sentido. Só que eu vejo hoje um movimento no Brasil de uma necessidade de entregar mais. Eu vejo que não só as comissões, mas a própria imprensa, a própria torcida já cobram um pouco nesse sentido. Então, eu concordo muito contigo, eu acho que às vezes, acho que início de trabalho é até normal você correr menos riscos para colocar a sua ideia, para conseguir com que os jogadores absorvam o que você está tentando colocar, mas acho que muitos times atacam com pouca gente e eu concordo contigo. Exato. E eu acho que dentre vários méritos que o Jorge Jesus tem, esse é um deles, se calhar, porque quando a gente olha para a primeira fase de construção, quando ele baixa o arão entre os zagueiros, ele praticamente tem sete jogadores depois de além de meio campo. Então, eu até estava vendo um, revendo o jogo do Flamengo, acho até que foi o Flamengo, vi vários, mas acho até que foi o Flamengo e o Flamengo. Acho que sempre que o Flamengo tentava achar um passe entre linhas e por acaso essa bola era interceptada, a segunda bola era quase sempre do Flamengo porque era uma região do campo em que o Flamengo tinha mais jogadores, ele tinha preenchido mais e acho que essa ousadia na primeira fase de construção era importante para você conseguir progredir, tem mais gente lá no terço final, tem mais gente na zona de finalização. Eu acho que é uma espécie de, vou fazer uma analogia que eu acho que tu vai entender, é como se eu acelerasse um carro a 200 por hora, mas tivesse de cinto e capacete. Ou seja, tu faz uma primeira fase de construção mais arriscada, com passes mais arriscados, mas ao mesmo tempo tu tá ali sobreguardado demais com muita gente naquele momento do jogo que pode te prejudicar lá na frente. Deixa eu, ainda falando sobre, eu tô sendo bem, bem, eu queria que te dar, Renato, no sentido de falar sobre primeiro fase de construção, depois entrar na segunda, depois entrar no terceiro, não sei se tu concorda comigo. Sim, não, eu gosto de usar bastante também essa nomenclatura, eu acho que ela é bem simples e eu acho que ela separa bem mesmo, acho que é bem claro pra quem tá assistindo. Exato, perfeito. E o, o, eu acho que o jogador, inclusive no meu Instagram essa semana eu falei muito sobre essa posição, um jogador que define muito a qualidade da tua primeira fase de construção é o teu volante. Se tu tem um volante que, por exemplo, sabe jogar de corte pra pressão, que sabe girar pros dois lados, que quebra pescoço pra mapear ambiente, é um cara que facilita demais. Que tem, que, que tenha, que tenha um bom domínio orientado também, né, pra no momento que receber a bola e ter espaço já, já sair da pressão, sim, e já conseguir estar enquadrado pra abordagem, enfim, todos os parâmetros técnico-atácteos que envolvem um bom volante. Eu acho que o, quando você tem um jogador com esse perfil, você consegue, inclusive, abrir mão de mais gente na primeira fase de construção. Deixa eu te perguntar, qual é o volante que tu imagina assim, bom, vou sair pro jogo, meu goleiro é Ederson, meu zagueiro é Thiago Silva e Sérgio Ramos, só o cara craque no passe. Quem é o volante que tu joga ali? Cara, a nível mundial ou brasileiro? Como tu quiser, tu pode, se não quiser falar nome, quiser só descrever a característica, pode ser também. Não, a gente fala nome, não, acho que, por exemplo, aqui no Brasil, o Arão tem feito um trabalho muito importante, mas eu colocaria um asterisco nisso, eu acho que isso tem cada vez sido mais presente aqui no Brasil. O zagueiro ser estimulado a romper também, a ter, a dominar muito mais o tempo de achar o passe no momento certo também para atrair e eliminar o jogador. Eu acho que o zagueiro precisa hoje em dia minimamente ter essa relação. a gente falava de Flamengo, por exemplo, na temporada passada de Rodrigo Caio e Pablo Mari, jogadores que têm alta capacidade de eliminar jogadores com passe, então por mais que o Arão seja importante nessa questão, ele tinha ali dois zagueiros e por outro lado o Rodrigo Caio é um zagueiro com boa recuperação para o momento se você perder. Mas olhando para volantes hoje, cara, eu acho que o Fabinho no Liverpool vinha num momento muito bom, ele deu uma queda hora depois da lesão, o Rodri no Manchester City é um cara muito bom nesse sentido, o Busquets por mais que a gente olhe a questão física já tendo um declínio, mas é um jogador muito importante nesse sentido. Sim, sacanagem, questão de leitura também, de compensação do espaço. O que mais? Vamos olhar aqui para o Brasil, acho que o Maicon do Grêmio em algum momento conseguiu atingir um nível muito alto, eu acho que o Corinthians nessa temporada ainda é um time que oscila, ainda não conseguiu ter uma consistência, mas o Camacho teve momentos importantes fazendo isso, eu acho que falta nele a questão mais de combatividade, de entender mais a compensação do espaço sem bola, mas com bola é um cara que tem uma leitura muito boa, vamos olhar mais para nível mundial, times que jogam assim, o Verratti é um cara muito bom nisso também, o Verratti esconde muito bem a bola, e é legal porque ele é pequenininho, ele não é um cara de grande estatura, mas ele tem uma, vamos dizer assim, ele consegue esconder muito a bola do adversário, girar muito rápido, eu acho que esses jogadores... Muita condução também no jogo dele, ele é um volante quase passa, é um volante de condução também, quem rompe linha conduzindo, é difícil achar um cara com essas dificuldades como ele faz. E o fato dele ser pequeno dá uma enganada, porque ele tem uma boa fixação no chão, até que ele sustenta bastante o contato físico. Então, cara, eu acho que de verdade, é difícil você pensar hoje em equipes somente propositivas num nível competitivo alto, que não tem a figura desse primeiro cara, por exemplo. E em alguns momentos, por exemplo, o Sarri no Chelsea, ele tinha o Jorginho para ser esse primeiro cara, esse registro que os italianos falam, e o Kanté um pouco mais adiantado, quando ele chega no Chelsea, ele coloca o Kanté para pressionar o Kanté um pouco mais adiantado no tripé, com o Jorginho sendo o primeiro, e o tripé e o Kanté pressionando um pouco mais alto. Então, mostrando como é necessário esse primeiro homem ter essa construção. Felipe até brinca com a gente aqui falando do Tietchan. O Tietchan encaixou muito bem no São Paulo nessa temporada fazendo isso. O São Paulo tem jogado com o Tietchan e o Daniel Alves ali, com o Daniel saindo um pouco mais, e o Tietchan é um cara que desde a época do Diniz no Aldax já tinha muita facilidade para atirar a bola na pressão, para girar. Exato. E o... Falou do caso do Jorginho e do Kanté, eu acho que é interessante que eu até postei um vídeo no meu Instagram essa semana falando sobre isso, que é um caso cultural italiano, do primeiro médio, do registro, ter mais qualidade no passo, porque ele está de frente, ele vai cair em esposa muitas vezes, de frente para o jogo e sem pressão. Enquanto o segundo médio é um jogador que vai te dar mais intensidade e fosse em subida de pressão e em outros momentos do jogo. É, Gatuzzi e Pirlo. O próprio Jorginho com o Sarri no Nápoles era Jorginho e Alain, que é um cara mais agressivo também. Exato, exato. O Anderson faz uma pergunta interessante aqui, ele pergunta, equipes que atraem o adversário, mas demoram para romper linhas, tem a tendência de perder a bola com mais facilidade, na opinião de vocês? O que é que tu acha, Renato? Cara, eu acho que depende. Eu acho que depende quais são os gatilhos para sair da pressão, como que você vai sair da pressão. O João está lembrando aqui, realmente, o Thiago é o cara mais pica que tem nisso também, um dos melhores. O Thiago Alcântara do Baia que voltou, está em um nível muito bom. Mas eu acho que depende muito, eu não sei o que você acha disso, eu acho que depende em quantos jogadores o outro time vai subir para pressionar, porque você tem que ter minimamente vantagem numérica para sair com responsabilidade, porque também não adianta fazer um jogo kamikaze. O Betis é um time que faz muito bem isso, cara, essa questão de atrair e conseguir depois acelerar. Tem então um jogador no Betis que se chama Canales, um cara que chegou até a passar pelo Real Madrid. Eu gosto muito do futebol dele, acho que é um cara que ele é muito inteligente, muito técnico, mas aí depende. Eu acho que você tem que ter os mecanismos muito bem alinhados, acho que tem que ter as coisas muito claras, porque é um cobertor curto. Em linhas gerais, eu tenho que achar que sim, mas eu ressalto uma relação que é inversamente proporcional, que é quanto mais tempo eu passo com a bola, mas principalmente em primeira fase da construção, que é uma zona perigosa, se eu estou muito próximo da minha própria baliza. Então, se eu perco a bola ali, eu vou sofrer. Então, quanto mais tempo eu passo com a bola naquele momento, mais eu estou propício, mais eu estou exposto para perder a bola e sofrer ali uma possível transição. No entanto, como eu falei, uma relação em inversamento proporcional, quanto mais vitórias eu tenho nesse momento do jogo, quanto mais eu consigo sair, mais eu fadigo o adversário físico e mentalmente. O Grêmio do Roger Machado fez um jogo contra Cruzeiro ou Atlético Mineiro no Mineirão? Acho que é Atlético Mineiro, né? O gol do jogo ali para o Mundo. Sim, sim. Eu acho que o lance de um dos gols é a aula de atrair e sair da pressão. Exatamente. Exatamente. Com os apoios fantásticos, o terceiro homem ali naquele... Aquele gol é uma aula. Sim. Aquele gol é uma aula, exatamente. Bom, vamos subir no campo, né? Nossa equipe conseguiu sair para o jogo, quebrou linha e agora está construindo para entrar no último terço ali. Quais são os aspectos que tu acha primordiais, digamos assim? Quais são os princípios que tu vê que a equipe precisa ter para conseguir entrar bem ali no último terço? Para conseguir construir bem a entrada no último terço? Cara, eu acho que por mais que a equipe o pitch ou não por fazer um ataque mais posicional ou não, eu acho que é importante você ter uma distribuição no espaço inteligente. Eu acho que se você não conseguir combinar a profundidade com a amplitude, não precisa ser no máximo, mas que ela seja importante para ser um apoio, até para ser um apoio lateral um pouco mais de segurança. Eu acho que é muito importante o movimento, a questão do terceiro homem que a gente está falando, atrair para atirar, eu acho muito importante estar compacto, porque se você quer propor, você vai estar um pouco mais exposto, você está com os zagueiros um pouco mais altos, então você precisa estar com os jogadores perto já para pressionar e tentar recuperar muito rápido. Eu acho que é por aí, eu acho que é independente, hoje a gente vê equipes que atacam com os laterais por dentro, os extremos abrem, em alguns momentos o centro avançar e a profundidade às vezes acaba sendo pelo lado, a gente vê no Barcelona, por exemplo, em vários momentos o Vidal saindo a profundidade, agora com a lesão do Soares, então acho que a questão da profundidade, acho que até mais que a amplitude, de abrir o campo, acho que ela é muito importante, eu acho que a amplitude ainda é uma questão de escolha, eu pessoalmente acho que é importante, acho que é importante você tentar abrir a linha defensiva, principalmente com equipes que marcam de maneira bem organizada, que conseguem mesmo em zona pressionante conseguir manter uma intensidade na bola, mas a profundidade eu acho que é muito importante, porque a gente está falando, eu coloquei o exemplo do Barcelona, o Barcelona, para quem não estava acompanhando antes do, depois da queda do Valverde, ele tem jogado com o Kik Setien, com o Griezmann e o Messi como dois atacantes de mobilidade, então ele tem tentado fazer um jogo bem propositivo, um jogo de bem posse mesmo, bem jogo de posição, só que em alguns momentos o Barcelona, você vê, por exemplo, no Clássico contra o Real Madrid, o Sérgio Ramos e o Varane, o Barcelona com a bola, tocando lateralmente e o Sérgio Ramos colocando a linha para frente, vamos sair, vamos sair, vamos sair, porque justamente não tem ninguém fazendo essa profundidade, então acho que é uma preocupação muito clara, não sei o que você pensa com relação a isso, eu acho que em questão de organização, você hoje tem várias maneiras, acho que você pode ir lateral por dentro, lateral por fora, liberando muito os laterais para dar profundidade e trabalhando com os dois volantes um pouco mais recuados, aí eu acho que é questão de escolha mesmo, mas a questão de mobilidade, de preencher os espaços de forma inteligente e de profundidade, eu acho que é algo muito importante. Exato, eu acho que tu deu um exemplo bem feliz do Clássico, do Real Madrid-Bassalona, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é, com amplitude a gente organiza, com profundidade a gente agride, e eu acho que falta no Barcelona para pegar o Barcelona como exemplo, você vai atacar as costas de novo no final do ano, e uma característica que tu também falou que eu acho que é interessante é a amplitude para ser amplitude, o meu jogador não precisa estar colado na linha lateral, eu acho que inclusive isso em minha regra geral é prejudicial, eu valorizo muito mais a gente sabe conquistar a amplitude, ou seja, que eu faça um movimento para que meu jogador entre na amplitude e faça uma atração do adversário e essa atração gera ali um espaço vital ou meio espaço com os costos de alto no caminho entre as linhas que eu vou conseguir aproveitar, e já está lá. Quando eu estou colado na amplitude, colado na linha, o único movimento que eu tenho para fazer é andar para dentro do campo. Quando eu estou ali mais ou menos no meio espaço, eu posso tanto andar para dentro do campo como eu posso andar para trás para colar na linha. E às vezes você está com a jogada concentrada do outro lado, por exemplo, o extrema não consegue chegar e pisar na área para concluir, por exemplo, que ele está muito espetado. Muito longe, exato, perfeito, é esse tanto também. É um jogo que me vem à cabeça disso, o jogo que a Argentina foi eliminada da Copa do Ano. Argentina e França, em 2018, ele jogou com o Pabon, 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 não sei o nome dele. Eu não lembro quem eram os externos, não sei se era Pavon e Demaria, que era isso, os caras estavam tão na amplitude, o Messi jogou de falso 9, que quando o Messi baixava para fazer superioridade no corredor central, não tinha diagonal nas costas da automóvel, pois o cara estava muito longe. Quando eles faziam o gesto corporal de romper, o zagueiro já baixava, como quem dizia assim, eu sei que você vai romper, eu não vou ser surpreendido. Eu acho que foi uma lição que eu levei naquele jogo e eu acho isso, eu acho que é muito mais importante como você conquista a amplitude do que você gerar a amplitude a priori. E olhando, acho que para o Brasil, não só nessa questão de amplitude, mas eu acho que por vezes a gente tem um pouco de dificuldade naquela questão de chegar e estar, somente em fase de conclusão. Eu vejo muito no Brasil, quando o outro time consegue entrar no campo do adversário, aquele cruzamento antecipado com todo mundo parado, com todo mundo entre os zagueiros parado, ninguém projetando e o que a gente mais vê hoje, eu acho que é uma tendência muito clara, é o cruzamento rápido, o cruzamento viajado está muito difícil de entrar, a não ser que você tenha um Peter Crouch na área, um Carroll, um Mustagou, que é um cara que sobe muito bem, que disputa muito bem. Eu vou sabendo que vou colocar para brigar pela segunda. É isso, é isso. E essa questão de amplitude, se o Felipe estiver com a gente aqui, eu não vi se ele está ainda, mas a gente teve um exemplo muito claro no Corinthians, que era com o Malco. O Malco, quando ele encaixou o jogo dele, ele jogou muito pela extrema esquerda, que não era com o pé invertido. Na base, ele jogava bastante pela direita com o pé invertido, que é onde ele foi muito bem no Bordeaux, inclusive, que era trazer para dentro e finalizar. Mas com a gente no Corinthians, o Jadson era o ponto armador, o extremo armador que vinha por dentro, e o Malco era o cara pelo lado esquerdo. E em fase de construção, a gente começou a perceber que o Malco ficava bem espetado. Não sei se era algo que ele trazia da base, de ter essa leitura de ter que abrir o jogo. E aí a gente, numa correção em vídeo, levou para a comissão técnica, a comissão técnica conversou com ele, falou, fica no meio ali, não precisa estar tão aberto e não tão fechado. E aí não deu outra, cara. no jogo seguinte, uma bola trabalhada no lado direito, cruzamento do Fagner, ele chega, ele pisa na área, no bico da pequena área do lado esquerdo e faz o gol. E aí, na hora, quando acontece isso, a comissão já olhou para a gente e falou, tá vendo? Tá, pô. Então, eu acho que é algo bem importante, cara. Mas é também o que eu digo, também, eu acho que depende do modelo, depende de como o treinador enxerga essa questão. Tocou num ponto interessante que eu acho que também faz parte daquilo que eu vou introduzir agora, que é o seguinte, quando a gente fala em segunda fase de construção, a gente também fala muito da figura do Camisa 10, o cara que organiza o jogo, que evita ritmo, controla tempo e espaço e cada vez mais essa posição vem morrendo. Muita gente fala que é no futebol brasileiro, mas eu acho que é no mundo todo. E acho que um dos motivos entre vários que o 10 morre é porque o 10, ele, eu falo o 10, o 10, o cara do entrelinhas. Sim. Eu tô falando desse cara, né? eu acho que ele cada vez mais morre por alguns aspectos e um dos aspectos é esse movimento do cara do externo de pé trocado e que ataca, que ao invés de ele buscar a profundidade, ele vai buscar o entrelinhas, ele vai buscar ali sair pro bate e ele próprio pode deixar essa diagonal pro 9, quando o 9 sabe fazer um bom pacão, sabe fazer uma boa. Sim, sim. Então, a figura do 10 ali, muitas vezes, ou ele vai ocupar um espaço que eu não quero que tenha ninguém porque eu quero espaço pra que o meu externo que é rápido, que é bom de um pra um consiga atacar o entrelinhas e muitas vezes ele não tem enquanto característica capacidade de baixar pra vir buscar no pé dos zagueiros porque muitas vezes fisicamente não aguenta porque não faz sentido. Aí a gente pode citar Ganso, entre outros ícones mais recentes jogadores que tinham uma expectativa que fossem mais do que foram. Como é que tu enxerga entre aspas, não sei se tu concorda também com essa frase, a morte do camisa 10 no futebol mundial com essas características? Cara, eu acho que a gente sacramentar morte, eu até entendi o ponto que você quis trazer, eu acho que é sim, eu acho que ele precisa se adaptar, eu acho que aquele camisa 10 clássico, aquela figura que é um cara que precisa de espaço pra pensar, pra achar o passe, aquele cara que não necessariamente joga numa intensidade muito grande, eu acho que esse cara não tem mais espaço. E a gente viu isso acontecer nos últimos anos normalmente, ou esse cara virar 9, o 9 móvel, ou esse cara virar o registro, que é o que a gente falou, entendeu? A questão de você colocar um 10 plantado entre linha pro zagueiro toda hora sair e jantar ele de costas, tem que ser um cara muito inteligente pra saber o momento certo de receber essa bola e girar e achar o passe, tem que ser um cara muito ágil, outra coisa, tem que ser um cara que nesse centro de jogo tem que ser um cara muito disposto a pressionar e não era uma característica desse 10 brasileiro, normalmente o craque não precisa marcar, inclusive eu até fiz um texto no meu blog, não sei se você chegou a ver, é sobre o De Bruyne, pra mim ele é o craque mais humilde, entre aspas, do mundo, porque ele é o cara que ataca e defende com a mesma intensidade e a gente tem um pouco dessa característica, não só no futebol brasileiro, do craque, do jogador, muito acima da média, ser um pouco deixado de lado na parte defensiva, então se a gente for pensar num jogador que vai receber entrelinhas e que pode perder a bola entrelinhas, ele tem que ser um cara muito ligado em transição, tem que ser um cara com uma chave muito rápida pra pressionar, e normalmente esse tipo de jogador no Brasil é o jogador que acha que é acima da média que os outros vão correr por ele, então eu acho que eu não diria a morte, eu acho que os jogadores de muita qualidade em alguns momentos eles vão pro lado pra receber sem pressão e conduzir pra pressão, porque aí de frente pro jogo eles tem essa condição de desequilibrar, ou esse cara tem que ser muito inteligente pra tirar a bola da pressão num toque, pra ser, por exemplo, um apoio pra achar um terceiro homem, como você disse, pra acionar a diagonal do extrema, tem que ser um cara que vai precisar resolver a bola em poucos toques e resolver as jogadas, e eu acho que um jogador que tem muito essa característica é o Renier, o Renier ele não é beirada de campo, ele não é move, ele é o cara que joga atrás do move, e ele tem essa percepção de resolver com toque, ele tem estatura e força pra sustentar contato também, pra conseguir firmar esse apoio de costas, ele é um jogador que na base eu achava que ele era muito essa versão do craque, de que eu não jogo sem bola, não preciso pressionar, mas quando ele subiu com o Jorge Jesus ele viu que se ele não pressionasse ele não iria jogar, então é um jogador que eu tenho muita curiosidade como é que ele vai ser em nível Europa, como que ele vai criar e evoluir esse tipo de comportamento, mas eu acho que morrer não morrer, não morreu, eu acho que a questão é se adaptar mesmo, por exemplo, o Pedrinho no Corinthians é um jogador que é um 10 na sua essência, mas ele precisa ir pro lado do campo, não tem como você colocar ele entre linha porque ele não tem aspectos físicos pra toda hora receber contato, pra toda hora receber de costas e com pressão na bola. Exato, eu acho que o René inclusive, uma coisa que eu temo pela adaptação dele no Real Madrid, porque o Real Madrid é muito tempo, joga no 4-3-3 sem segundo atacante, joga com o tripé ali, com o Fazendrinho como base, eu acho que um dos segredos do Vinícius Júnior de ter dado certo também é um pouco isso, é um pouco da capacidade que o Real Madrid tem em colocar o seu extremo em situação de um contra um e o Vinícius ele é fera, né? O jogo contra o Barcelona foi clássico, né? E tem um detalhe que eu vejo pouca gente falar sobre ele que eu gosto muito que ele é resiliente, cara. Ele perde cinco, seis duelos ali, mas ele vai pra cima no próximo, vai pra cima no outro, vai pra cima no outro e muitas vezes ele acaba ganhando pela insistência, né? Pela quantidade de vezes que ele tenta ver aquele duelo contra o Barcelona. Porque ele não tá totalmente maturado, né? ainda em escolha de jogada, até em questão de confiança pra concluir, pra acabar bem a jogada. Eu acho que ele tem um problema no último texto de tomar decisão e execução, qualidade de execução. Acho que ele muitas vezes toma decisão ruim e executa mal a decisão ruim que toma. Mas isso é outra conversa. Mas eu acho que o Reinier, eu temo por ele no Real Madrid por isso, né? Porque eu não sei se ele vai ter, se ele vai conseguir ocupar a posição ou função que potencializa o jogo dele ali. É uma questão. Eu tenho pouca dificuldade em ele como um médio centro, por exemplo. Nessa situação que você falou num tripé de meio de campo. Por exemplo, eu acho que você corta o que ele tem de melhor do que jogar perto do gol. É um cara que é muito frio, é muito inteligente pra achar espaço pra finalizar. E é um caso, por exemplo, a gente viu no Corinthians de trazer o Guilherme, que é um jogador muito técnico e acostumado a jogar atrás do centro-avante e colocar ele como médio centro pra, por exemplo, em algum momento no lugar do Renato Augusto, que é um cara todo campista mesmo. Tem essa qualidade de controlar ritmo, de entender o momento de soltar o passe, de controlar o tempo muito bem. Então, eu tô muito contigo nessa, cara. Eu tenho muita curiosidade como ele vai se desenvolver. Porque eu acho que ele é o cara pra jogar atrás do 9 mesmo. Acho que eu não vejo ele em outra função. Pelo lado do campo, por exemplo, não acho que ele vai ser um extrema de ir de volta. Talvez num molde Liverpool que libera um pouco os seus extremos, que deixa os extremos justamente nesse balanço ofensivo. Talvez. Ele foi extrema nos dois jogos contra os times do Ceará na Série A, no Ceará. Curioso isso. E ele sofreu muito, né? Sim. Esgotado. Deixa eu entrar num tópico antes de a gente entrar no último texto. Existem muitas estruturas de segunda fase de construção que são assimétricas, né? A primeira que vem à cabeça aqui é Brasil 2018. Aquele Brasil era notório que preferia jogar pelo corredor lateral esquerda, né? Com o Marcelo, Neymar, Coutinho, os maiores talentos individuais ali. Aquele tripé que fazia muitas vezes hora básico o Marcelo, hora básico o Coutinho e tentava potencializar muito o jogo do Neymar. E, por outro lado, isso fazia com que o Willian, de certa forma, sofresse na avaliação do seu rendimento porque ele muitas vezes caiu em situação em que a única solução para jogar por acaso era o que ele tinha de bom que era aquele ir para um encontrando no lateral buscando a profundidade que nem se lê muito forte e acho que o jogo dele ali em determinada altura foi prejudicado mas acho que entendo talvez se eu tivesse no lugar do treinador tivesse tomado a mesma decisão tinha muito talento por lá de lá. Então, essas estruturas assimétricas muitas vezes elas ocorrem para potencializar um grande talento individual. Tu é a favor dessa opinião de que realmente eu preciso desestruturar aqui ou desequilibrar um pouco a minha estrutura para potencializar um jogador ou esse jogador tem que estar mais encaixado naquilo que é a minha estrutura para que não cause nenhum desequilíbrio e sofra com futuras transições etc. É, cara eu acho que é bem o que você falou eu acho que cada situação é uma situação eu acho que essa qualidade individual depende qual qualidade individual você tem se for para você liberar o Messi liberar o Cristiano Ronaldo ou o Neymar eu acho que não vejo problema nenhum nisso porque são caras que se você souber potencializá-los num contexto que para eles é confortável você vai ter um ganho muito grande mas se a gente for olhar são três equipes só que tem esses jogadores no mundo se a gente for olhar é a minoria da minoria então eu acredito muito mais na estrutura potencializando a individualidade e eu acho que a grande o grande exemplo que a gente teve no Brasil na temporada passada foi o Santos do São Paulo claramente ficou muito muito óbvio como ele conseguiu elevar o nível de jogadores que não tinha atingido aquele nível de desempenho até então na carreira se a gente for olhar a gente for olhar o que jogou o Jean Motta em algum momento no início da temporada e como sim e como esses jogadores a boa fase o protagonismo foi rodando durante a temporada pois foi o Sacha que dentro de um contexto de mobilidade de ser um jogador muito agressivo para atacar a bola na transição como o Sacha de um jogador que o São Paulo nem contado no início da temporada que ganhou seu espaço no treino ganhou seu espaço no treinamento mostrando que ele poderia ser útil então cara eu acho que se você olhar para o universo no geral poucos times vão ter jogadores que você vai falar não esse aqui eu vou abrir mão porque esse cara vai resolver em qualquer momento eu acho que tem que fazer isso mesmo e quando o coletivo potencializa os bons jogadores do time também vão aparecer hora ou outra e eu acho que você corre o risco em algum momento de focar muito o jogo para um lado ou para uma figura dentro do jogo que aí quando você pega um time que consegue por exemplo o próprio time o próprio Tite com o Neymar em 2012 2011 não vou lembrar o ano sou um pouco ruim de memória o Neymar estava no Santos jogando muito individualmente quebrando todos os sistemas e o Tite em algum momento conseguiu com o Alessandro uma cobertura com o Paulinho ou o Elias fechando ali e fazendo uma soberanidade numérica conseguiu em vários momentos segurar o Neymar contra o Santos foi campeão Paulista contra o Santos conseguiu na Libertadores passar pelo Santos acho que foi quartas ou semis eu não lembro acho que foi semifinal acho que a final de 2013 sim mas da Libertadores teve acho que quartas de final semifinal semifinal também então acho que quando você fica muito em cima da individualidade você às vezes não consegue sair daquilo em algum momento pra conseguir estragar um pouco fazer algum estrago em cima do adversário se você tem um conjunto que se o jogo não funcionar ali vai entrar por aqui eu acho que é muito mais positivo e o Santos mostrava isso o Santos é conseguir em alguns momentos trazer a bola pro lado direito trocar de lado muito rápido com o Solteudo no Solteudo num contra um quebrar o sistema ou então construir com o Solteudo ali com o Jorge que é um lateral que sabe construir também e tinha o Sanches infiltrando do lado direito pra concluir então acho que quanto mais alternativa você tiver melhor mas realmente é um dilema cara eu acho que é algo que aí é uma questão de escolha é uma questão de qual qualidade individual você tem você medir isso o quão bem vai fazer por ti eu acho que tu trabalhou com um pico se calhar sabe melhor do que eu isso aí mas quando a gente olha pro trabalho dele acho que é até assim acho que é porque é o Neymar geralmente ele gosta de uma estrutura em segunda fase de construção bem equilibrada com lados bem simétricos com as coberturas definidas ali quem vai cobrir de um lado e quem vai cobrir de outro resolve mesmo sim a gente fala na linguagem da bola embaçado mesmo sim é não e você lembrou da copa de 2018 a questão é que ele nem tava fisicamente tão entendeu você via ele até no gesto um pouco mais lento sem aquela agilidade que ele tem aquela explosão sem a força de antes exato e acho que ele acabou a copa inclusive como top 3 em ações e ele saiu nas quartas dois jogos aménitos é diferente e cara e que não foi um bom jogo da seleção que tem que que eu acho que a crítica no geral bateu demais mas eu acho que a seleção fez jogos piores na própria copa e entendeu eu acho que até o até o primeiro tempo no 2x0 é um jogo nervoso mas acho que é um bom jogo da seleção sim tem um gol de bola parada acho que tem uma falha individual do falha muito pesada mas tem um erro ali do Gabriel Jesus na primeira bola eu não sei se você concorda comigo no escanteio defensivo quando o cara toma a minha frente eu não posso tentar fazer gestos você tem que pressionar você tem que incomodar pescoço firme mão no cara e deixar ela bater sim Jesse tem que ao máximo deixar o cara desconfortável exato bom mas bola para de outra live sim entrando no último texto agora a gente vai fazer o gol vamos finalizar quais são os aspectos que tu mais valoriza que tu analisa quando tu vai mapear uma equipe que padrão de equipe que entra muito no último texto primeira questão dos pés fortes acho que é algo que você tem que ter muito claro você tem que ir para a comissão técnica muito rápido para você estruturar a cobertura porque por mais que muitos times jogam com o pé trocado outros não jogam você tem que pontuar qual que é a função dos extremas porque hoje eles alternam muito tem extrema que é muito mais construtor do que do que finalizador a gente vê caras bem diferentes hoje surgindo na base do Brasil acho que isso é muito legal inclusive alguns times jogam com ponta mais construtor e o outro com um segundo atacante que é o que o Tite tentou muito agora com o Richarlison ou o Gabriel Jesus sendo um segundo atacante justamente os Firminos saindo gerando apoio e um cara entrando acho que essa ideia é muito boa acho que a execução não conseguiu ser muito boa ainda mas acho que a ideia é muito boa cara uma coisa que aqui no Brasil tem me chamado muita atenção é o momento certo de finalizar e eu acho que alguns jogadores ainda não a gente fica muito em cima de número às vezes da equipe 40 finalizações num jogo tá mas em que contexto essas finalizações foram feitas esse jogador estava pressionado esse jogador tinha um ângulo bom para o chute esse jogador tinha uma posição da bola boa para o chute ou não então eu acho que muito por essa onda no Brasil você tem que ser ofensivo você tem que finalizar você tem que jogar em cima do adversário e isso eu vi muito no São Paulo em algum momento antes do São Paulo conseguir emplacar uma consistência maior de jogo que essa pressão e essa necessidade de fazer o gol de concluir de transformar esse volume de jogo em gols os jogadores às vezes se antecipando ó abri eu vou dar no gol e às vezes não era um bom momento então eu acho que é algo que precisa ser muito discutido cara porque a gente às vezes fica em cima do número o número por si só ah o time finalizou 30 vezes mas quantas chances foram cristalinas e essa questão da posição da bola a questão de quem vai fazer a profundidade acho que é muito importante que a gente já tinha colocado a questão é do centro-alvante cara eu acho que é muito difícil você jogar com um centro-alvante hoje que não tenha minimamente a condição de te fazer um apoio que seja no pivô que seja sustentar uma bola que seja fazer uma parede e atacar um espaço e ainda tem centro-alvantes no Brasil ganhando bem jogando com nome que não tem essa capacidade de construção eu acho que você elimina um jogador na construção então é algo que eu acho que é muito recorrente e que como a gente falou do volante ter a capacidade para construir o zagueiro também eu acho que o centro-alvante só brigador diário cara de última bola eu acho que esse cara vai aos poucos ter dificuldade também para jogar exato vou fazer uma observação contigo o tema da nossa live que é os pormenores para atacar bem eu vou dar exemplos de coisas que eu acho que é atacar mal sim aqui nós temos bastante exemplos são times que entram no último texto que quando eu olho para a ideia isso não faz sentido nenhum eu vou te dar um exemplo o cara que tem um centro-avante que precisa ser municiado o cara que precisa de situação de gol que é esse centro-avante que tu está falando muitas vezes ele não vai te dar uma condição de baixar para construir mas pelo menos ele vai te dar uma situação de uma bola na área de finalização se não for gol é quase gol e aí o cara joga com os extremos com o pé trocado por exemplo o Gabriel no Flamengo por mais que ele tenha qualidade para construir uma bola ou outra mas os movimentos de ruptura dele colocam ele num time que tem essa capacidade de colocar a bola no espaço toda hora eu acho que o Gabriel ainda é um jogador que perde alguns gols mas ele é tão bom em se colocar em situações para finalizar que ele mesmo perdendo alguns gols ele está fazendo 40 gols por ano e muita situação e muita das rupturas dele é ele que cria exatamente é totalmente mérito dele obviamente de quem também acha o passo também claro mas eu lembro do gol contra o Dependente Del Valle que ele recebe uma bola no 1 para 1 ele dá um tapa muito antes do cara na lateral e chega em situação de finalização ele acha que ele tem muito esse mérito de criar ruptura mas como eu estava dizendo tem às vezes um 9 que é um 9 mais diário de gol de primeiro toque para finalizar e aí tu joga com os extremos com o pé trocado e não vão alimentar esse cara é um cara que precisa de jogadores que vão na profundidade para passos de retorno para cruzamento na área e esse cara não vai ser alimentado e você olha qual o sentido disso muitas vezes ou então tu joga com extremos que são muito de profundidade e joga com um 9 móvel que sai da área que não vai em momento nenhum conseguir alimentar aqueles caras eu acho que a configuração das características dos jogadores que entram na área é muito importante na hora de fazer uma equipe marcar gol sim e o que eu colocava agora a gente entra até um pouco mais forte nisso é chegar e não estar né cara estar está cada vez mais claro cara a gente pega jogo no Brasil é aquele cruzamento antecipado que eu acho que quem não entender é o cruzamento que você não necessariamente entrou no último terço ou você está ali no bico da área que é o cruzamento que vem de frente que é o cruzamento que vem de frente para o zagueiro o zagueiro numa condição física maior num tempo de bola melhor com a bola vindo de frente ele vai ter 50 rebatidas no jogo e o time não vai entrar e você vê isso toda hora no Brasil agora se você faz um cruzamento antecipado com o centroavante puxando a linha para trás e um volante chegando na hora certa aí você ataca uma bola rápida e você acha o cara que está infiltrando e aí tem que ser o time certo da batida e da infiltração e aqui no Brasil você vê muito tímico o jogador lateral chega olha levanta a cabeça está todo mundo entre os zagueiros todo mundo entre os zagueiros parado aí a bola vem o zagueiro de frente se consagra o jogo inteiro consegue 30 rebatidas num jogo só então eu acho que não tem problema nenhum cruzamento antecipado o Alexander Arnold no Liverpool está dando assistência até de costas com cruzamento muitas vezes antecipado mas por quê? porque você tem jogadores atacando a linha você tem jogadores infiltrando no momento certo exato o time do Porto eu estou aqui em Portugal eu vejo muito o Alex Telles tem muita qualidade toda hora nesse cruzamento dos três quartos sim muito e aí você tem dois caras na área normalmente o Marega e o Soares que são dois tanques eu eu fiz bastante jogo do Porto tem algumas algumas críticas em geral também não mas inclusive eu acho que o Alex Telles tem um problema de tomada de decisão muitas vezes muitas vezes ele faz cruzamento do três quartos quando dá pra ir no fundo muitas vezes ele bate em situação que é um que é passe mas enfim eu acho ele um bom jogador e eu acho que ele tem muita qualidade no cruzamento dessa região do campo mas é como em algum momento o Sérgio Conceição joga com o Corona de lateral direito também fazendo a mesma coisa e tá é o lateral direito que mais jogou no ano aqui no Porto e o Choc não tem outro e eu acho que uma característica é isso é uma conjuntura muito específica são dois caras o Corona e o Alex Telles eu acho que o Alex Telles mais tem uma qualidade absurda na batida daquela região e tem dois caras muito fortes pra brigar por essa bola na área é pobre uma ideia acaba sendo não vou falar que é melhor ou que é pior mas é pobre no sentido que é escasso até na saída você já vê que o Porto já não tem zagueiros muito construtores o Danilo Pereira pra mim é um volante que construindo não acrescenta muita coisa só que é um dos líderes da equipe acabou até lesionado o Sérgio Oliveira que eu acho que é um cara que tem um pouco mais de qualidade também não tem a questão física pra ganhos de duelos no meio então eu tô muito contigo fica um time muito de arco pra área toda hora eu acho que o Sérgio Oliveira é um bom jogador eu acho que ele tem uma boa qualidade de passe mas eu acho que ele controla mal tempo e espaço ele é um cara não tão inteligente pra posição que joga eu acho tanto que ele faz jogos muito bons e jogos terríveis exato geralmente os muito bons são contra duas as mais fracas então você que tá mais perto pois é vou abrir aqui pro pessoal fazer perguntas quem quiser fazer perguntas a gente já tá chegando no fim da live fica aberto pra fazer perguntas vou puxar um assunto contigo Renato enquanto o pessoal tá fazendo perguntas quando a gente fala até comentei isso também no meu Instagram essa semana quando a gente fala sobre camisa 9 no Brasil o brasileiro tem uma característica cultural até e gosta muito desse 9 que faz o facão nas costas da linha e tem uma ruptura muito forte que consegue sair na cara do gol e consegue finalizar bem com frieza era o caso de Romário era o caso de Ronaldo Fenômeno é o caso de muitos outros os caras eram também era uma prateleira muito alta mas e a gente tende a não gostar de um centroavante que aquele centroavante que ele escolhe o Gustavo por exemplo o centroavante que ele disputa a primeira bola eu tendo a não gostar por acaso eu também não mas acho por exemplo eu gosto vou dar uma exemplo de um jogador que era muito execrado era um cara que eu gostava que eu entendia a sua função dentro daquele contexto era o Davidson por exemplo sim eu acho que o Gustavo que tá no Inter agora também naquele contexto também ajuda muito mas a gente historicamente ainda não gostar desse atleta o Caneleiro o brasileiro chamou desse cara do Caneleiro mas tu acha que eu acho que a gente forma cada vez menos o nove que a gente gosta que é o nove do cara do facão esse cara tá cada vez mais jogando ou de beirada ou tá de dez mas não tá de nove o que que tu acha que a gente precisa fazer não sei se fazer mas o que que tu acha qual a clareza que a gente precisa ter pra voltar a produzir os novos que a gente tá culturalmente identificado cara esses dias eu tava tendo uma conversa com o Paulo Calçad que um cara sensacional também lá na Espirina um cara interessadaço e a gente tava discutindo a seguinte situação cara era tão recorrente nos anos 90 início dos anos 2000 o centroavante que recebia a bola em condução e tinha espaço pra ficar de cara a cara com o goleiro exato na Europa você vê em alguns momentos isso acontecer menos é verdade porque hoje as linhas defensivas trabalham de uma forma bem mais inteligente a posição corporal da linha defensiva é muito mais coordenada do que era antes os zagueiros são mais rápidos mas cara eu acho que aqui no Brasil se tem eu acho que as equipes não conseguem criar espaços nas costas da linha defensiva e aí a gente volta pro Flamengo Flamengo joga com o Gabriel de 9 que é esse atacante de infiltração de facão de condução de conseguir levar a bola até o gol com 30 a 40 metros de infiltração por quê? porque o Flamengo é um time que consegue criar profundidade nas costas do adversário a gente vê as equipes que ficam com a bola no Brasil em sua maioria instalada no campo carinha defensiva do adversário muito baixa então você não tem espaço pra achar esse jogador e aí você acaba recorrendo a disputa na área primeira e segunda bola um jogo direto pensado em por mais que você não ganhe primeira e segunda bola você já pressione muito rápido pra acelerar pra fazer o contra do contra que a gente brinca algumas pessoas usam outro termo mas a gente brincava disso no Corinthians de contra do contra tem gente que eu acho que leva mais pro lado do Jorge Pressem que é algo que na Alemanha foi trabalhado então eu acho que esse nove não aparece porque não tem espaço pra ele porque o time que consegue gerar esse tipo de profundidade de espaço atrás da linha defensiva ele usa e usa muito bem que é o caso do Flamengo com o Gabriel com o Bruno Henrique que muitas vezes usa também então é uma questão que eu tento concordar contigo é uma questão do ambiente que não propiciu o nascimento e o crescimento desse jogador fazer uma pergunta aqui do Rodrigo underline Brito 29 Renato você acha que o nosso futebol está evoluindo em questões táticas em relação à Europa então cara eu acho que é muito difícil porque a gente vai pegar tudo e colocar num balaio só e a gente tem tanta gente boa pensando futebol no Brasil e tanta gente que eu não considero boa mas que tem também seus méritos e na Europa vice-versa também tem times que jogam de uma maneira times que jogam de outra eu acho que olhando para o cenário do Brasil eu vou até perguntar para você se você concorda eu acho que a gente viveu um ciclo de entender uma forma de se defender melhor que foi ali quando surge o Grêmio do Mano Menezes depois o Tite no Corinthians de entender o trabalho de marcação zonal que aquela marcação zonal hoje também já não dá muito para você fazer porque você tem que escolar um pouquinho da linha para pressionar porque senão você vai ficar estático e isso já não funciona mais então acho que em questão defensiva nos últimos anos a gente cresceu muito só que eu acho que nessa questão de organizar ataque de organizar mecanismos eu não estou falando em engessar jogador estou falando em você criar cenários para que ele possa ser potencializado e colocar a qualidade individual dele em ação acho que nesse sentido a gente está atrasado acho que a gente vê treinadores que tentam trabalhar nesse sentido e por vezes não tem tempo porque a nossa cultura ela mói treinador mesmo a gente vê um outro tipo de treinador que são caras que se esforçam muito tem ideias muito boas estudam muito mas talvez ainda estão tendo dificuldade em fazer com que a execução aconteça rapidamente Renato a live vai encerrar em 5 segundos é isso? é isso?